Prazer em conhecê-la, sou Ingrid Medeiros, a coordenadora do curso de Biomedicina. Eu sempre brinco com os meus alunos que a cara é de estudante, mas eu sou coordenadora. Prazer em conhecê-la, realmente. Eu sou novinha, achei que fosse um estudante mesmo. Mas, olha só, coordenadora, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. É um prazer tê-la conosco, muito obrigada pelo convite desde já. É sempre uma honra trazer nossos colegas aqui pra conversar com os alunos. Eles ficam muito empolgados e felizes. Ainda mais a senhora, né? Vou te apresentar e depois a senhora pode falar mais um pouquinho aí sobre a tua trajetória, sobre o curso e o que desejar. O espaço vai ser seu. Só introduzir pro pessoal que tá aqui. Essa é a doutora Ana Carolina Puga, a mãe da Biomedicina Estética. Eu acho o máximo esse título. Que tem muitos anos de experiência, está aqui conosco pra falar sobre a biomedicina, sobre esse curso que é muito bonito, que é cheio de áreas de atuação, muito rico. E também trazer um pouco da experiência dela aqui. Então, fiquem à vontade pra perguntar. Fiquem à vontade e sejam muito bem-vindos a todos. Doutora Ana, eu passo a bola pra você agora. Fica à vontade, essa hora é toda sua. Prazer de estar aqui com vocês. Obrigada, Ingrid. E muito bom estar com todos vocês aqui hoje. Obrigada à Faresi, que é uma faculdade de biomedicina, né? Que tem um curso de biomedicina e tá aí formando novos biomédicos pelo Brasil. Isso é muito bom. Muito obrigada. E vou falar um pouquinho sobre a atuação do biomédico na estética. Acho que é mais isso. E o campo de atuação, né? O quanto que este campo está aberto ao profissional biomédico. E o quanto a gente tem de oportunidades. Hoje, daqui pra mais 10, 15, 20, 30 anos dentro da área, né? Então, é uma área que vai dificilmente saturar. Como foi com análises clínicas há alguns anos atrás. Que começou a saturar e os biomédicos já não tinham mais onde atuar ou como atuar. Então, bom. A Ingrid já me apresentou, né? Eu sou doutora Ana Carbina Pulga. Sou reconhecida como mãe da biomedicina estética. Por quê? Porque eu criei a biomedicina estética. Em 2005, eu montei uma clínica em Sertãozinho de estética, sendo biomédica. Eu queria um pouco mudar de área. Eu queria fazer outras coisas que não fossem análises clínicas. Banco de sangue, que era a minha primeira área que eu trabalhava. Eu falei, dentro da biomedicina foi em banco de sangue e hemoterapia. E aí, eu quis muito fazer algo diferente e vi na estética uma grande possibilidade. Já que, pra mim, sempre estética sempre foi saúde também. Acho que o paciente da estética não é uma pessoa que vai fazer só por embelezamento. Muitos são os motivos emocionais que levam a pessoa a fazer estética para resolver algumas questões faciais, corporais, estéticas. Mas que, na verdade, atingem direto à autoestima do paciente. E toda vez que a autoestima não está bem, ela está alterada, ela pode levar a disfunções orgânicas e até mesmo doenças por conta dessa autoestima abalada. Depressão, ansiedade, nervosismo, que pode ser gerada por, talvez, aquelas disfunções estéticas. Que, na verdade, é uma bola de neve. É uma coisa que vai mascarando a outra. Então, eu procurei atuar na estética, primeiramente, porque eu queria sair um pouco do universo hospitalar, da hemoterapia, que estava me consumindo muito, me deixando muito desgastada. Sem energia, sendo consumida por aquela energia negativa de um hospital, de um laboratório e tudo mais. E eu fui para a estética e foi quando eu percebi que eu, como biomédica, dentro da estética, poderia oferecer muito mais do que era oferecido naquela época, em 2005, para os pacientes que buscavam estética. Então, eu, como biomédica, poderia usar meus conhecimentos em fisiologia, anatomia, bioquímica, imunologia, por incrível que pareça, citologia. E a histologia, dentro da estética, melhorando os procedimentos e melhorando os resultados que eu queria ter com aqueles pacientes. Então, foi realmente, extremamente importante essa minha formação como biomédica dentro da estética. E eu pensei, por que não o biomédico fazer estética, não é verdade? Nós temos todas as competências necessárias de formação, de base, que dá muito, dá conta, e muito mais, né, de fazer o que é feito dentro da estética. Por que não usarmos isso como uma habilitação em uma área de atuação do biomédico? Abrindo, assim, um campo de atuação prático. E foi aí que me deu aquele estalo, e eu falei, vou atrás disso. E quando eu fui atrás do nosso querido conselho, né, em São Paulo, eles me vetaram, disseram que não, que estética não era para biomédico, não era pertinente de biomédico. E que imagina que isso ia denigrir a imagem do biomédico. E aí foi quando eu tive uma grande chance e uma grande vontade de lutar por isso. Porque quando alguém te joga uma pedra, a escolha é sua. De se machucar com aquela pedra, ou pegar aquela pedra e construir com aquela pedra. Então, aquelas pedradas fez com que eu construísse uma nova área para a biomedicina. E para mim foi formidável. Então, eu não aceitei os nãos como resposta e como impedimento. Pelo contrário, aquilo ia me dando mais força, mais energia e mais interesse em pesquisar e em fundamentar a estética dentro da biomedicina. Então, eu realmente criei a biomedicina estética. Foram quatro anos de pesquisa e fundamentação e movimento. Aí eu fiz movimento no Brasil inteiro para que a biomedicina estética fosse aprovada. E em 2010, o Conselho finalmente me ouviu. Quem quiser, tem no Meus Stories. Vai lá no Meus Stories, tem a historinha. Porque nós estamos fazendo dez anos de biomedicina estética. E lá no Meus Stories tem a historinha. Eu coloquei lá um filminho, uma historinha muito legal. Que eu mesma fiz em casa, um dia desses da noite. E o pessoal gostou muito, porque eu contei de algumas questões. E tem até no IGTV, conto do dia da plenária. Eu conto o dia da plenária, como foi para mim, como foi para a biomedicina aquele dia. Que foi uma data muito importante. Foi dia 10 e 10 de 2010. Então, isso ficou assim, memorável uma data. Parece que foi combinada, mas não foi. Uma data cabalística, né? Uma data muito boa. E, graças a Deus, fui ouvida lá na plenária. E, realmente, eles viram o grande potencial que a estética era e é para a biomedicina. Hoje, a biomedicina estética, você como coordenadora, a Ingrid, deve saber disso. A biomedicina estética é a segunda área de preferência do biomédico. Daquele que procura a biomedicina. Procura a biomedicina por conta da biomedicina estética. Isso há 10 anos atrás não existia. Não existia. Quando eu saí da minha faculdade, em 1996, talvez vocês nem estavam pensando em fazer biomedicina. Talvez vocês estavam lá no colégio. Ou talvez lá no versário. Talvez, não é? Não existia a biomedicina estética. Não existia a chance de fazermos estética. Eu não falava disso. Era muito. Era uma coisa que ninguém pensava. Mas aí, alguém pensou, né? E aí, eu criei essa área que, graças a Deus, eu fico muito, muito feliz em falar dessa história. Porque hoje, quem está entrando na biomedicina e vai sair daqui 3, 4 anos como biomédico, já vai pegar uma área amadurecida. Uma área já em extensão. Em consolidação. Coisa que nós, que saímos muito antes de vocês, da faculdade, não tínhamos. Então, vocês já estão pegando uma área criada. Mas, fica aí, né? Aquela questão. Será que quem está hoje na biomedicina e quer ser um biomédico estética, sabe como ela foi criada? Sabe o que aconteceu para que essa área existisse de fato? Será que a história, ela é contada como ela deve ser contada? Então, eu sempre falo que, quanto eu tiver força, vontade, vida, eu vou estar contando a minha história, porque é a história da biomedicina estética. E eu fico, assim, eternamente feliz de ter feito isso. Não só por mim, mas por todos os biomédicos. Porque eu via, realmente, a necessidade, nossa, de todos os funcionários biomédicos, de ter mais campos de atuação. E agora abriu as práticas integrativas, sensacional, ozonoterapia, fantástico, e outras áreas. Então, assim, eu fico muito feliz de ser biomédica. Não pretendo mudar de profissão. Eu vejo muitos biomédicos fazendo odontologia, medicina, isso e aquilo. Eu falei, não, não quero. Eu quero lutar pela minha biomedicina, pela biomedicina que eu escolhi, que vocês escolheram. Porque eu vejo, assim, uma profissão do futuro, de fato. E acredito muito, muito mesmo, que você, que está aí, se formando para ser biomédico, seja esteta, seja imagem, seja terapias integrativas agora, seja o que for. Se você der sempre o seu melhor, você vai ser sempre um biomédico reconhecido e de sucesso. Então, acredite na biomedicina, acredite na faculdade que você escolheu, porque você teve um motivo de escolher biomedicina. E tenho certeza que é esse motivo que vai te levar a ter sucesso na tua vida. Assim como foi comigo, quero que seja com vocês também, né? Então, assim, contei uma breve história aqui. Agora eu fico aberta às perguntas também, né? Porque se não, eu fico falando assim até amanhã, hein? Já estou até tomando um cafezinho para ficar bem animada. Eu dei risada quando você falou sobre, no ano de 96, que alguns deveriam estar no berçário. Eu me identifiquei. Não é? Não sei que ano que vocês nasceram. Coloca aí para mim, por favor. Ainda já sei, acho que é de 98. Eu sou de 94. Eu sou de 94. Olha, quase acertei, hein? É. Eu já tinha saído do berçário, mas... Já tinha, ó. Tava no berçário, tá vendo? É. Tem uma pergunta aqui. Tem, pode falar. É da Marta Gui. Ela perguntou o seguinte. Doutora Ana, como você vê a atuação dos enfermeiros na estética? Acho fantástico. E aí, depois desse movimento da biomedicina, vieram as outras classes. Aí veio a farmácia, veio a enfermagem, a fisioterapia avançou com alguns procedimentos. Então, eu acho fantástico. Eu acho que o enfermeiro tem tudo para atuar na estética. Não estou falando isso contra a biomedicina, mas é a favor da biomedicina também. Porque a biomedicina é a classe menor que tem de profissionais formados hoje no Brasil. Nós somos pequenos, perto do número de enfermeiros que há no Brasil. Perto do número de farmacêuticos que há no Brasil. Então, assim, a gente tem uma... A gente tem que ter essa consciência e, para sermos grandes, precisamos estar junto com os grandes. Então, a enfermagem é grande, a farmácia é grande e nós, para ficarmos maiores, precisamos estar todos juntos, né? Então, isso é necessário, fundamental e tolo daquele que achar que uma andorinha faz verão sozinha. Não faz, não faz, principalmente nessa área que nós entramos, que nós entramos na estética com os injetáveis, com a ilumina dos olhos dos dermatologistas, toxinamotilínica, retinóico, entre o preenchimento, entre outras. E a classe médica fica de toda forma tentando tirar as nossas permissões, as nossas habilitações. E se não estivéssemos todos juntos, talvez já todos já teriam caído, um ou outro já teria caído. Então, por estarmos juntos, nós nos tornamos grandes e fortes. Então, eu acho essencial e fundamental a enfermagem também estar na estética. Perfeito. Outra pergunta surgiu aqui agora, da Biomed Patrícia. Qual rumo a biomedicina estética irá trilhar pelos próximos 10 anos? Uma boa pergunta. Vou te responder, Ingrid, e vou falar para a Vanessa, que Vanessa, que legal, né, que começou com a biomedicina primeiro. Sim, a biomedicina estética é a pioneira dos profissionais da saúde na estética. Eu sou a pioneira de todos, e a biomedicina é a pioneira de todas as classes. Então, somos sim os pioneiros. E que bom que começamos um movimento muito forte, depois vieram farmacêuticos, enfermeiros e outros. E a pergunta, Ingrid, de novo, por favor, que eu fui... Claro. A pergunta é como... Qual rumo a biomedicina estética irá trilhar pelos próximos 10 anos? Olha, eu vou te dizer a minha visão em relação a isso, né? Óbvio que não sou uma cartomante, não sou uma pessoa que vai, né? Mas espero estar correta, como eu sempre estive nos meus direcionamentos em relação à nossa área. Bom, agora a gente está entrando numa fase de... Fizemos 10 anos, né? Estamos crescendo. E temos aí especialistas... Antes, nesses 10 anos, nós chamamos muito generalistas em biomedicinas estéticas. Especialistas em biomedicinas estéticas, mas que faziam tudo da biomedicina estética. Hoje em dia, tem aquele biomédico que é só capilar. Tem aquele biomédico que é só facial. Tem aquele biomédico que é só injetáveis. Tem aquele biomédico que é só corporal. Então, agora, nesses próximos 10 anos, eu imagino que a gente vai ter muito mais biomédicos estéticas especializados em áreas específicas mesmo. Só capilar, só... E vai ter uma fusão da biomedicina estética com as práticas integrativas, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que todo biomédico esteta deve procurar fazer e ter em sua clínica também, ser também um terapeuta integrativo, fazer as terapias integrativas, homosanoterapia, fitoterapia, outras práticas integrativas também. Saúde integrativa. Eu tenho uma pós muito interessante que ela aborda a saúde integrativa com as práticas integrativas de uma forma que valoriza o profissional biomédico, tanto quanto valorizou o biomédico na estética. Então, é um projeto muito, muito, muito exclusivo, único, só meu mesmo. Eu que fiz esse projeto, se aparecer outro é porque me copiaram, né, como acontece. Mas é o único, exclusivo aqui da FAPUGA, do MEPUGA, porque eu quero formar profissionais biomédicos integrativos, assim como eu formei biomédicos estetas. Esse é um projeto meu daqui para os próximos 10 anos. Eu quero ter essa conexão da biomedicine estética com a biomedicine integrativa em todos os setores, em toda fase, levando o quê? Qualidade de vida para o paciente. Por quê? É nisso que a gente deve investir. Os pacientes agora, eles querem prevenir. Ninguém quer remediar. Quem quer remediar vai procurar o médico. Você, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, é, e pode ser, né, um profissional da prevenção. Então, você vai usar muito da estética e da integrativa para ajudar o seu paciente nessa prevenção. Então, eu vejo que nesses 10 anos, a gente vai ter muitos especialistas biomédicos especializados em determinadas áreas e essa fusão da integrativa com a estética vai ser fundamental para o nosso crescimento e para a gente se estabelecer mesmo. É verdade. Eu acredito muito que o olhar do profissional da saúde no geral, incluindo o biomédico, tem que ser um olhar generalista. Eu já fiz lives aqui com alguns profissionais que, da área de estética, por sinal, eu trouxe uma convidada chamada doutora Thaíla Santos. Ela tem uma clínica aqui na minha cidade. E ela falou que na clínica dela, ela trabalha com equipe multidisciplinar. E ela tem psicólogo, tem nutricionista trabalhando, uma série de profissionais, porque ela começou a perceber, ela foi sensível às pessoas, e ela começou a perceber outras necessidades além da estética em si. Então, eu acho isso muito importante, esse olhar humanizado, né, da gente enxergar o paciente como um todo, e não só apenas partes dele, né, por exemplo, o dentista não tem que enxergar só a boca do paciente, o biomédico não tem que enxergar só a parte de metabólica, bioquímica e tudo mais, nem apenas a parte estética quando se trata da tua área, né. E por aí vai, a gente tem que olhar o todo, né. Sim, principalmente. Principalmente. Então, assim, eu vejo que não pode estar aquele olhar separado. É um olhar integrativo, é um olhar que você vai ver com vários profissionais atuando. Então, hoje, o paciente é o centro, né, o paciente é tudo voltado para o paciente. Então, a medicina evoluiu bastante, a área médica, né, a área da saúde evoluiu bastante, e não basta a visão de um único profissional para a gente ter um resultado positivo. Às vezes não, a maioria das vezes a gente precisa desse olhar multiprofissional. Concordo com você. Tem uma pergunta da Cláudia. Aí, no chat, o que você recomendaria fazer em relação a LAL? LAL? É, LAL. Estou tentando entender o que é LAL. É, eu também não entendi. Digita, por favor. Isso. Ela está perguntando... Não, eu não sou contra. É, Cláudia, eu acho que assim, inclusive os médicos devem atuar na estética, sim. Eu acho que há espaço para todos dentro da estética. Quem escolhe o profissional esteta é o paciente. Então, se ele vai escolher o médico, o farmacêutico, o enfermeiro, o biomédico, é ele que escolhe. Não sou eu que vou falar, eu sou o melhor porque eu sou o biomédico. Eu sou melhor que o enfermeiro, que o farmacêutico ou que o médico. Não, gente. Eu acho que o melhor é aquele profissional que realmente tem o olhar voltado para o paciente, sabe o que está fazendo, é bem preparado. Por isso que na pós-graduação, na nossa pós-graduação do NEPUGA, a gente aceita todos os profissionais da saúde, sim. A gente tem as pós-específicas. Biomédico faz qual pós? Biomedicina estética. Farmacêutico faz a de farmácia estética, enfermeiro, a de enfermagem estética. Os médicos, eu tenho muito médico, Cláudia, fazendo pós com a gente. Faz a pós em saúde estética. Fisioterapeuta, pós em saúde estética. Então, é assim, muito bom. Eu, para vocês, por exemplo, para nós biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, nós precisamos ter a pós para a gente poder se habilitar, para que o conselho dê na carteirinha nossa, dê uma reconheça, a habilitação na área, para a gente poder atuar. Então, Cláudia, nós, biomédicos, farmacêuticos e enfermeiros, não podemos atuar sem a habilitação. No caso da medicina, não há nenhuma obrigatoriedade dela ter um registro no conselho para ela poder atuar com estética. Então, há muitos médicos de diversas áreas médicas que atuam com estética. Agora, a determinação correta do conselho de medicina, aí você tem que pesquisar dentro do seu conselho de medicina mesmo. Porque, até hoje, a gente tem muitos médicos que fazem curso de toxina e preenchimento. Eu sempre recomendo para quem é médico, começar pelo curso de toxina e preenchimento. Inclusive, Ingrid, a gente tem todos os nossos cursos hoje, são cursos de extensão universitária. E eles têm valor para carga horária, para as atividades complementares, e os alunos de graduação, que eles têm um número de horas de atividades complementares. Então, todos os nossos cursos, eles são cursos de extensão universitária. E nós temos cursos online de toxina botulínica, que é o Puga Code. Eu ensino o método, o código Puga Code, que é o código de marcação de toxina botulínica, Cláudia. E esses médicos fazem muito. Os cirurgiões do exterior vêm fazer esse curso comigo, com a minha equipe, para poder aprender os pontos que eu desenvolvi de toxina botulínica, que são pontos exclusivos, uma metodologia exclusiva, que eu ensino na POS. Eu ensino no curso Puga Code online e nos cursos presenciais. Então, esse curso, ele é tanto para quem é graduado, e para quem é graduando também. Porque é um curso de extensão universitária, os graduandos também podem participar. Então, a gente tem o Puga Code, a gente tem o curso de osomioterapia e extensão universitária, que tanto o graduando, quanto o graduado também pode participar. Então, a Estela está aí. Oi, Estela. Tenta colar o link do site, para eles conhecerem o Puga Code. A Estela é professora também, nossa, que está participando da live. Vou dar um help aqui para vocês. Então, a gente vai colocar para vocês o link do curso do Nepuga, também do site, para vocês visitarem. Lá tem os cursos online, tem os cursos presenciais, tem as pós-graduações. Enfim, tem um universo de possibilidades, tanto para quem já é graduado, quanto para quem é graduando. Por quê? Conta como horas complementares. E lembrando, aproveitando, Ingrid, porque eu não sei qual é o regulamento da faculdade para as horas complementares, Esses nossos cursos, eles são no modelo híbrido presencial, tá? Porque a gente tem aulas síncronas e com a pandemia, as aulas... Até antes da pandemia, as aulas síncronas são reconhecidas como presencial. Agora, com a pandemia, elas foram reforçadas. Mas a gente tem aulas síncronas, a gente tem aulas ao vivo, dentro da clínica, fazendo as práticas, os alunos vendo. E também tem possibilidade de quem quiser fazer a prática em nossas clínicas, estar fazendo. Aí é para os já graduados, né? Os graduandos, a gente oferta mais o online de extensão universitária. Cláudia, então, você pode pegar o contato com a Estela, acho que ela vai passar para você. E é só você procurar Nepuga no Google, que você já tem um... Você consegue achar os cursos e se matricular. E é assim, o pessoal está amando, amando mesmo. Mas eu vou ficar fazendo aqui, ó, falando dos meus cursos. Pode ficar tranquila. Olha, lá na Faresi, a gente tem a carga horária de complementação, né, de atividades de 200 horas. Eu sempre estimulo o pessoal a fazer esse tipo de curso. É importante que o aluno não se limite, né, na verdade, ao número de horas, à quantidade de horas. Até porque todo curso é enriquecimento para o currículo, seja na área de estética ou em qualquer área. E a Faresi busca fornecer cursos também, projetos de extensão, projetos de iniciação científica. Isso é algo que a faculdade estimula muito, que o aluno busque esse conhecimento além daquilo que a gente fornece em sala de aula, na matriz curricular. E isso já entra no assunto de currículo, né, porque a gente precisa colocar mais qualidade no nosso currículo e desde a graduação. Então, essa é uma educação que, enquanto coordenador, eu tento passar para eles sempre. De eles caírem de cabeça em tudo que for possível, para eles fazerem essas cargas horárias aí extras, para que eles realmente tenham um bom currículo com cursos de extensão, com cursos em qualquer área. E é importante isso, que não haja esse acomodamento dos profissionais, né. E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Mas até agora, né. Uma coisa importante dessas que você está falando, inclusive, é justamente isso. Quero dar um oi para os meus alunos que estão aqui. Olha, o Elison, também aluno de Nepuga, está adorando o conteúdo, entre outros que já entraram aqui. E uma coisa importante também é que muitos alunos de biomedicina já querem fazer... já sair habilitado da graduação, né, Ingrid? Eles querem já sair habilitado. E o que acontece? Às vezes, faz um estágio de 500 horas numa clínica, vê algumas coisas e sai habilitado. mas não tem aquele embasamento necessário para te assegurar dos riscos que tem a profissão. Por isso que os nossos cursos, eles são de extensão, principalmente agora os online, a gente gravou uma bateria de cursos em altíssima qualidade. E aí o pessoal recebe a Nepuguete em casa. Aqui, ó. A doutora Ana Toledo falou, olha, já estou indo para a minha quinta Nepuguete. Olha só. E o nosso curso de extensão universitário, tanto o Ozônio quanto o Pugacote, você recebe a Nepuguete em casa. Uma Nepuguete, depois você vai fazer toda a demarcação nela, toda a marcação. É incrível. E o que acontece? A gente dá um embasamento muito forte e as minhas metodologias, elas são fundamentadas na segurança, na eficácia e na economia. Então, assim, eu prezo muito a segurança do paciente, a eficácia do método para trazer resultado e a economia, quando eu falo economia, não é só financeira, mas é a exposição do paciente à grande quantidade de toxina motilínica ou de produtos, ou de preenchedores, ou de do que for. Expondo o paciente sem necessidade a excessos, como a gente vê por aí, levando a quê? A complicações. Então, são métodos seguros. E isso dá um super embasamento, isso dá uma super segurança para você profissional e para os seus pacientes, porque os pacientes também já conhecem. Eles sabem, eles vão ver, onde você se formou. O Nepuguete é muito conhecido, inclusive entre os pacientes. E isso é muito bom para o aluno, para o profissional, porque ele fica respaldado por uma boa metodologia. Por isso que quem quer sair já habilitado, faça os cursos de extensão, aí faça o estágio, coloque em prática, mas faça bons cursos de extensão para que você tenha realmente segurança do que você está fazendo. Porque é muito sério mesmo lidar com a vida das pessoas, né? Ainda mais com a beleza, quando é fácil. Enfim, várias coisas, né? É verdade. Lá na Fares, a gente ainda não tem turma formada, né? Estamos na terceira turma agora, que entrou. Temos até o terceiro semestre do curso. Então, é todo mundo muito jovem, mas todos ansiando pela prática. Alguns querem a Biomedicina Estética. Essa coisa de... A Biomedicina Estética ser uma das primeiras opções dos estudantes. Isso é algo muito real. Na minha época, quando eu entrei lá em 2011, a gente entrava, todo mundo, por causa do seriato CSA, e só queria perícia. Mas, por incrível que pareça, a maioria dos meus colegas hoje está fazendo estética. Estou trabalhando na área de estética. Alguns se especializando. Gente que trabalha com análises clínicas começou a se especializar em estética. Então, a gente vê que é uma profissão que está em ascensão, né? O Biomédico Estética, ele está em ascensão. E não vai parar por aí, porque a cada dia que passa, as pessoas querem mais e mais envelhecer com qualidade, prevenir o envelhecimento. Envelhecimento. E aí, utiliza toxina botulínica, e por aí vai. Mas, eu achei interessante essa questão das práticas integrativas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que o Biomédico atua nessas práticas. Já que, pelo que eu entendi, existem os cursos, né? Nessas práticas aí, na Nipuga. E eu gostaria de saber como que ele atua. Eu acho que seria interessante para o pessoal falar sobre essa visão, que para a gente é um pouco nova. É, a habilitação das práticas integrativas saiu recentemente. São diversas práticas e tem aquelas que são mais importantes e outras que não é que não são importantes. Mas é que não precisa ser biomédico para poder fazer aquelas práticas. Então, não requer todo aquele conhecimento. Não é desfazendo das práticas, não. Mas, eu acho que assim como eu fiz com a estética, lá atrás, que eu separei o joio do trigo, aquilo que era realmente importante, que necessitava do conhecimento biomédico para uma boa atuação. E aquilo que não necessitava, tanto que a gente não mexeu no que era dos esteticistas, a gente não foi lutar pela drenagem linfática, pela limpeza de pele. Por quê? O conhecimento que o esteticista tem já é muito bom para efetuar esses procedimentos. diferentes se fosse usar o conhecimento do esteticista para, daquela época ainda, de 2005, 2006, que é diferente do conhecimento hoje do esteticista, para atuar com toxina, com preenchedores, com lasers, com outros procedimentos mais complexos. Então, lá atrás, em 2005, 2006, eu já fiz essa separação. Esses três, esses últimos quatro anos, eu venho trabalhando muito com as integrativas, no sentido de trazer uma nova área para a biomedicina, a biomedicina integrativa, onde eu... Então, e aí as práticas integrativas, o que eu pensei, agora habilitou melhor ainda, porque eu já vinha nesses quatro anos estudando e vendo o que é interessante das práticas integrativas para nós, biomédicos. Tanto que o Nepuga é a primeira escola de profissionais da saúde a oferecer ozonoterapia para todos os profissionais da saúde, como não ser há três anos atrás e temos aí inúmeros ozonoterapeutas formados pelo Nepuga. Mesmo quando a ozonoterapia não era reconhecida pela farmácia, pela enfermagem, pela biomedicina, nós já preparávamos esses profissionais para que, quando fosse habilitada, eles pudessem atuar na sua profissão. Embora, quando não estava habilitado ainda, eles poderiam atuar como ozonoterapeutas. Então, acupuntura, a homeopatia, a ozonoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a parte de terapia comunitária integrativa, aromoterapia, cromoterapia, bioenergética, são áreas muito interessantes, mas muito interessantes. Mas quando ela é focada no que eu chamo de saúde integrativa, não apenas como uma parte técnica de uma prática que é aplicada isoladamente, não. Por isso que na pós de biomedicina integrativa, farmácia integrativa, enfermagem integrativa, saúde integrativa, que é o que a gente tem aqui no Nepuga, eu peguei todas essas principais e eu dei para elas um direcionamento para nós, profissionais da saúde. então elas não são feitas ou aplicadas de forma isoladas e elas são aplicadas de forma que vai promover uma prevenção e uma saúde no paciente de forma, como diz o nome, integrada, integrativa. Então isso foi assim, quando saiu a habilitação agora, a resolução da habilitação, eu fiquei mega feliz porque eu falei, caramba, mais uma área para a gente trabalhar e olha que área, gente, porque não basta ter o conhecimento, tem que saber aplicar o conhecimento e isso é uma coisa que eu faço muito bem. Há 15 anos eu ensino meus alunos a aplicarem o conhecimento deles para eles poderem se tornar profissionais de sucesso. Então acho que isso é fundamental e necessário para que você não fique acumulando conhecimento e não saiba o que fazer, como acontece com muitas pessoas, né? Então, acho as práticas integrativas uma nova e grande oportunidade, mas tem que saber como aplicar tudo isso no seu futuro, né? Sim, é verdade. Então, você considera que esse seria um diferencial para o biomédico? Porque assim é uma nova área, tudo bem, mas nós temos como atuar em áreas diferentes e unir essas áreas, né? De alguma maneira. Então, o biomédico, o esteta, ele, sabendo essas práticas, seria um diferencial porque assim, a gente está falando sobre carreira, né? E a carreira biomédica, apesar de estar em ascensão, eu acredito que chega um momento que quando um paciente é novo e ele não sabe a quem procurar, ele vai experimentar um consultório, um profissional bem recomendado. E aí ele pode ou não gostar daquele profissional e procurar outro. Então, acho que nesse sentido, quando o biomédico está na estética, ele está como um empreendedor. e para empreender, ele precisa ter algum diferencial para que se destaque em meio a tantos outros que fazem também um bom trabalho. Então, se considera que essa prática seria um diferencial para o biomédico esteta? Eu diria que para o biomédico esteta, ele ser, ele se diferenciar no mercado hoje, onde a gente tem um farmacêutico, enfermeiro, dentista e outros fazendo, por exemplo, uma harmonização facial, o importante, como eu te disse, não é o que ele carrega atrás do esteta, se ele é biomédico, farmacêutico, enfermeiro. Eu te falo isso porque eu estou na área há muitos anos. E sim, o trabalho que ele faz de resultado final. Porque os nossos pacientes, eles não vêm me procurar porque eu sou biomédico esteta e o outro porque é farmacêutico esteta. Não, eles vêm nos procurar pelos resultados e pelo boca a boca que nossa clientela faz. Ah, eu vou lá na doutora Ana, ela é ótima. Muitos chegam e nem sabem se eu sou biomédica ou não. Então, não é isso que traz na estética. É realmente o bom trabalho, o preparo que você tem. Vai no doutor fulano, não sabe se ele é farmacêutico, enfermeiro. Às vezes, tem até medo. Tem gente que acha que eu sou dermatologista. Outros acham que eu sou dentista de pacientes. Eles não veem isso. Eles veem a recomendação, os resultados que você tem. Isso primeiro é um fato importantíssimo. Então, para o biomédico se destacar nessa área onde a gente tem outros profissionais atuando, o que ele precisa ter? Ele precisa ter uma visão, como você disse, empreendedora. Ele tem que estar sempre à frente. Ele tem que estar sempre se preparando. Estar já preparado para o que vem. Estar sempre atualizado. não ficar querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre falo tenha um foco, siga uma área, foque naquilo, seja muito bom naquilo que as outras coisas você acrescenta. Então, isso já é um destaque super grande. E a integrativa, ela vem como uma balança. Ela vem balancear o que a gente já tem na estética. A gente já tem coisas muito boas na estética. Para a gente não ter integrativa, a gente tem uma balança que, por exemplo, a gente pode usar em diversos procedimentos. Tanto associados para potencializar os resultados estéticos como separados para resolver alguma outra questão ou alguma outra necessidade fisiológica que o paciente tem. Por exemplo, o paciente é hipertenso. Com a integrativa você pode fazer um trabalho para ajudar esse paciente hipertenso que já tem o tratamento médico dele. Você vai complementar com a integrativa. Mesmo assim, ele não deixa de ser um paciente estético. Então, você começa a ter várias opções. Só que a integrativa não é só reconhecida pela biomedicina. A enfermagem reconhece as integrativas. A fisioterapia reconhece a integrativa. A farmácia reconhece. Então, assim, muitas outras áreas da saúde reconhecem porque as taxas integrativas foram reconhecidas pelo SUS anos atrás e todos os funcionários já podiam atuar com as taxas integrativas. O que o nosso conselho fez agora foi fazer uma resolução e falar que o biomédico pode, desde que ele tenha isso, 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 tantas horas em ozonoterapia, tantas horas em quiropraxia, tantas horas em florais, tantas horas em acupuntura. A acupuntura já era uma área reconhecida pela biomedicina, só que agora ela é reconhecida duplamente, tanto pela resolução da acupuntura como agora pela resolução da integrativa. Então, são possibilidades. O que vai fazer o biomédico se destacar não são essas possibilidades, e sim o que ele faz com essas possibilidades, o que ele faz com essas pedras que ele tem, o que ele vai construir. Será que ele vai construir algo bom ou ele vai ficar em algo raso e não vai crescer? Então, o crescimento na carreira depende muito de cada um, não é só do profissional que ele é, porque você tem médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, advogados, engenheiros, e tudo quanto é profissão, que tem profissionais top, super bem reconhecidos e outros frustrados e mal reconhecidos. Então, o reconhecimento vem do trabalho que cada um faz na sua profissão. tá? Então, eu diria isso, que o nosso diferencial é o que que é? A gente tem muitas áreas que estão associadas, a gente tem que saber associar, a gente tem que saber o que a gente vai trazer para poder acrescentar no que eu estou fazendo. Entendi, é verdade, concordo com tudo. Minha cachorrinha quer participar da live. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ela resolveu o que eu estou fazendo agora. Mas, enfim, concordo muito. Eu queria abrir para mais perguntas. O pessoal está tímido aí. Eu lembro que na live anterior, a Vanessa perguntou se o biomédico pode ser chamado de doutor ou se tem que ter um doutorado para ser chamado de doutor. E aí, doutora, quando começou... Quando você começou, pode ser chamada de doutora? Sim, óbvio. O biomédico, ele pode ser chamado de doutor, sim. A gente, na nossa própria URG profissional, vem lá o DR na frente do nosso nome. Por quê? Isso é um título profissional, não é um título acadêmico. Tem, então, o título profissional e o título acadêmico. E tem, já, diversos argumentos quanto a isso. Quem é doutor, tem doutorado, né, o professor, doutor, que deve ser chamado de professor, doutor, tá? É um DR também, só que não é exclusivo dele ser chamado de doutor só porque, ah, tem que ter o doutorado. Não. O biomédico tem o DR e outros funcionais da saúde tem o DR também na sua carteirinha. E, por incrível que pareça, a carteirinha do médico não vem com o DR, tá bom? Só pra vocês entenderem. E esse DR na frente dos funcionais da saúde e dos advogados, como é, é uma coisa antiga que veio lá de trás e foi uma coisa cultural que se estabeleceu e foi aceita. Então, ela representa o quê? Um respeito em relação àquela pessoa que tem uma, um conhecimento naquela área maior do que o meu. Então, eu vou chamar uma advogada de doutor, fulano, doutor ciclano, porque em advogacia, em direito, ele tem um conhecimento que eu não tenho e ele recebe isso do conselho dele dentro da carteira dele profissional. Então, pode sim e deve sim. Eu sempre fui, de quando eu saí da faculdade, eu sempre fui chamada de doutora Carolina, doutora Ana Carolina, sempre, sempre, sempre novinha, 22, 23 anos, sempre fui chamada e sempre quis que isso fosse, tivesse esse respeito. Por que não? Né? Não é porque eu tenho ou não tenho doutorado, mas sim é porque o que é reconhecido ali pelo meu conselho é que é reconhecido pela minha profissão. Então, se outros são chamados e podem ser chamados, por que a gente também não pode ser chamado? E a gente deve sempre ter uma autoestima em relação a isso, não se sentir envergonhado, ai não, eu não tenho doutorado, não quero se chamar de doutor. Tá na minha carteirinha, então não coloquem na minha carteira. Não é verdade? Não colocasse. É verdade. Temos esse direito, sim. É, agora tem uma pergunta aqui, olha, veja o biomédico integrativo atendendo nos postos de saúde, cuidando de pessoas, será? Pois é, essa é uma das, essa é uma das, se você quiser tirar a perguntinha, eu já li? Deixa. Essa é uma das questões, essa é uma das questões que está na justificativa, inclusive, inclusive do conselho, né, lá da nossa habilitação, da nossa resolução, mas eu não vejo assim. Tem essa possibilidade, sim, de atuar nos postos de saúde, mas eu não vejo assim. Eu, por exemplo, ao pegar minha habilitação em biomedicina, em saúde, em práticas integrativas, que lá a habilitação é em práticas integrativas, eu não vou atuar em postos de saúde. Eu vou atuar dentro da minha clínica com algumas das práticas ou com as práticas integrativas que eu fui habilitada. Então, para mim, é possível ir para o posto de saúde, mas não é obrigatório você poder atuar em uma clínica, num centro, num local particular também. Entendi. Bom, eu queria saber as horas, porque eu estou sem dúvida. para o relógio aqui. Já são seis e meia. Já são seis e meia. Eu tenho um compromisso às sete horas. E adorei, assim, nossa participação. A gente pode marcar outros momentos deste, com certeza, com mais perguntas. Adoro. Eu acho que o que eu puder contribuir para vocês, com vocês, profissionais biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, até médicos, estiveram aqui na nossa live, né, gente? Que legal. é uma coisa que eu, se eu puder contribuir e ajudar, estarei ajudando e orientando vocês, porque tem muita coisa, muita coisa boa para vocês fazerem. Vocês são jovens, nossa, garotos, aí tem um, olha, uma vida pela frente para poder explorar tudo isso, que está se abrindo agora, está começando agora, e vocês estão pegando o negócio ali, ó, no início. Então, imagina o quanto vocês podem crescer nessas áreas. Então, é ter visão, cabeça e coragem, porque não é fácil não, viu? Se fosse fácil, todo mundo chegaria lá, mas nem todo mundo chega, porque não é fácil. São muitas as, são muitas as tormentas, são muitas as pedras, são muitos os obstáculos que a gente tem que atravessar para a gente poder chegar, ter o sucesso que a gente almeja. Então, pode desistir, tem que ter muita resiliência, resistência, e como eu disse, coragem sempre. É verdade, só mandar um beijo aqui para a Isabel, para a Luan, alguns alunos da Faresi entraram aqui, alunos de segundo, de terceiro semestre estiveram aqui com a gente, alguns estão trabalhando ainda e vão assistir depois. Mas, com certeza, o convite para um próximo encontro está super de pé, a gente vai programar, e esperamos presencialmente também, né, doutora? Porque chega, não aguento mais esse Fique em Casa. A gente quer aglomerar. Aglomerar no Congresso. Então, vamos marcar sim, a gente vai ter um Congresso de 10 anos de Biomedicina Estética, seria esse ano, não foi, vai ser o ano que vem, aí quem sabe você não vem com a sua turma para cá, para São Paulo, para poder participar do Congresso, não é verdade? Vai ser excelente, né? uma caravana, seria muito legal. É São Paulo capital? Eu vou conversar, a gente vai mandar, a gente vai mandar um comunicado para todos os coordenadores, porque eu acho interessante vocês virem e participarem, sentir, assim, ó, na pele, sentir calor mesmo, de tudo isso. Ai, que delícia. São Paulo capital no mês de outubro, já vai marcando aí, Ingrid, vai ser São Paulo capital no mês de outubro, tá? Então, já vai marcando. Eu vou ficar lembrando para os alunos, ó, mês de outubro, vamos fazer a vaquinha, vamos guardar o dinheiro no pouquinho. Vamos guardando o dinheiro já. Coloca na poupança. Sabe o que eu vou te pedir? Vou pedir para você tirar os comentários, só para a gente fazer um print, para a gente poder publicar. E eu vou pegar aqui minhas repuguesas para fazer o nosso print. Eu quero saber como é que faz isso. Você vai ali embaixo, você vai ali embaixo onde tem os comentários, você vai remover comentários. Ah, certo. Deixa eu aqui, desativar. Ela está saindo comigo aqui, com vocês, olha só. Aí eu quero que vocês façam um print, vocês vão dizer se vocês gostaram da palestra, vão colocar no Instagram e me marcar, que eu vou republicar vocês e vou fazer um comentário. Pode deixar, vou tirar agora. Prontinho. Print tirado. Pronto. Eu não sei que você tirou também, espero que tenham tirado, hein? Deixa eu confirmar aqui se não tiraram. Senão depois você me manda o seu. Eu mando sim, pode deixar. Isso aí, muito bom. Adorei participar, foi uma correria, mas cheguei a tempo, né? Que bom. Eu fico feliz. Muito obrigada por ter aceitado. Foi maravilhoso ouvir de uma pessoa tão experiente, que foi muito importante, e é muito importante, para a carreira do biomédico no país. É muito legal isso. É muito legal saber que há pessoas que têm essa força de vontade, né? Porque muita gente fica triste quando ouve que, ai, o que é a biomedicina? Essa pergunta às vezes faz a gente parecer desconhecido, mas tudo bem. O importante é que a gente tenha a garra para dizer, o biomédico é isso, ele faz isso, e ele é um profissional de excelência. Então, é muito importante trazer você aqui, eu espero realmente que a gente possa se encontrar pessoalmente, seja em São Paulo, ou te trazendo aqui para a Bahia, para você provar um pouquinho do vinteiro baiano. Eu adoro. Eu vou sempre. E a gente tem Nepuga em Salvador, tá? Para quem quiser. A gente tem o Nepuga em Salvador, tem em Salvador, tem em Recife, tem em Belém, tem em Goiânia, aí nessa região centro-oeste, nordeste e norte, né? Então, tem aí, Nepuga pertinho de vocês. Então, não é desculpa, hein, de vir fazer os cursos, a pós. E agora, a gente está com a pós híbrida, então, você pode fazer a pós de qualquer lugar do Brasil, porque é para toda híbrida, né, Ingrid? Acho que a pandemia trouxe este benefício para os alunos que tinham medo do híbrido ou do online. Agora, estão vendo a comodidade, o quanto é bom fazer muitas coisas de casa e outras não presencialmente. E uma outra, um último recado é que a nossa pós, a gente tem também um curso de 360 horas de extensão universitária, em biomedicina estética. É um curso completo de extensão, tem 360 horas e ele aborda todas as disciplinas, bem parecido com a pós-graduação, ele é totalmente híbrido também, com aulas síncronas, online, EAD, e atende vocês. E o bom é que quando o aluno que fez essa, durante a graduação, fez a nossa extensão universitária, depois de graduado, se ele quiser fazer a pós, ele matricula a pós, na pós, e a gente faz a equivalência dessas disciplinas para poder compensar e ver o que é igual da pós, a gente elimina e ele acaba terminando a pós mais cedo do que os outros. Então, é uma das novidades para o Nepuga 2021, então, já estou contando aqui, antecipadamente, para vocês. que legal. Estamos sabendo em primeira mão, basicamente. dos primeiros, olha só. Então, vocês podem, o nosso site tem lá a parte de curso de extensão universitária e é só clicar ali com todos os cursos que você, graduando, pode participar. E todos os certificados com reconhecimento do MEC, porque a gente é uma faculdade também, né? Então, isso é importante. Isso é importante. Então, eu agradeço a todos. Muito obrigada. Eu também agradeço a todos que participaram, que quiser abrir os comentários aí, agradeço a todos e, olha, sucesso para você, para as suas turmas aí e vou esperá-los aqui, no nosso congresso em 2021, hein? Pode deixar. Isso vai ser muito bem estimulado pela coordenadora aqui para ano que vem. Um abraço, doutora. Bom trabalho. Muito obrigada. Tchau, tchau. E você me manda depois das lives, entendeu? Um jeitinho de... Manda já. Tá bom? Falou então. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.